Estamos de volta com um assunto que faz parte da vida de várias famílias. A dislexia. Outubro é o mês da conscientização da dislexia. De acordo com os médicos, é um transtorno que compromete o jeito de aprender, de ler, de escrever. A pessoa pode ter dificuldade na escola, no trabalho, mas tem tratamento. Celebridades foram diagnosticadas com dislexia. E aqui em Pernambuco, a nossa equipe foi até a casa de uma família e conheceu uma criança que é um encanto e aprendeu a conviver com esse transtorno. Sofia tem nove anos. É cheia de energia, adora brincar e estudar. Criatividade é com ela mesma. Mas no mundo da Sofia, tem um outro detalhe e envolve a leitura e a escrita. Gosto de comer assim. Há três anos, a mãe de Sofia, Camila, percebeu que havia alguma coisa diferente. Ela tinha muita dificuldade em relação à parte pedagógica, principalmente na leitura. Ela trocava muito letras, era muito silábica e também ela tinha muita dificuldade na questão da leitura e da interpretação do texto. Sofia foi diagnosticada com dislexia, um transtorno neurobiológico que afeta as habilidades básicas de leitura e linguagem. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, o transtorno atinge entre 5% e 17% da população mundial. Alguns sintomas indicam que a pessoa tem a dislexia. Na escrita, por exemplo, a troca e a inversão de letras, palavras, números. Já na leitura, dificuldades para reconhecer e interpretar o texto. A criança, ela pode passar por uma avaliação. E aí o psicólogo, ele tem as ferramentas para isso, vai fazer uma avaliação, aplicar alguns testes. Consequentemente, essa criança vai passar durante todo o processo acadêmico com a pedagogia mais voltada para ela. Ou seja, ela aprende muito mais de forma oral. Mesmo assim, não vai ficar de lado a questão da escrita, da leitura, obviamente. Isso acontece porque o cérebro dela funciona de uma forma diferenciada. E isso é muito importante, porque muitas vezes a criança acha que ela é limitada, que ela não consegue, que ela é a burrinha da sala, a preguiçosa para estudos. Quando, na verdade, é um funcionamento do cérebro que, consequentemente, resulta nesse tipo de decodificação alterada. Sofia, atualmente, é acompanhada por especialistas e, na escola, tem recebido atenção com atividades e provas adaptadas. Ela faz terapias, né? Essas terapias incluem fono, uma vez por semana, incluem psicopedagoga também, uma vez por semana, e psicólogo. Cada um trata áreas diferentes. Sofia tinha médias em torno de 5, 6. E depois, da forma correta dessa questão acadêmica, hoje, Sofia não tem uma média abaixo de 8,5 ou 9. De acordo com o psicólogo, o paciente que segue o tratamento correto pode ter um futuro brilhante. A carreira que tanto sonha. A evolução vai se dar justamente para o que ela quiser fazer na vida. Se ela quiser ser astronauta, astrofísico, o que for, a dislexia não vai limitá-la nesse sentido acadêmico. Se ela tiver o acompanhamento correto e especializado, isso não vai ser uma dificuldade para ela durante a vida inteira dela. E exemplos não faltam. Personalidades do mundo inteiro, como Leonardo da Vinci, pintor italiano, e Albert Einstein, físico e um dos maiores gênios da história, estão entre os disléxicos, com carreira de sucesso.